Música 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 E a alma do Filho共 Ana e IVA, Deus do céu, Deus do céu, e Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Amém. 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 o que o que a terra sobre os irmãos e apóstolos e apóstolos, nos espalhos, é a sua vida. Deus nos mal. Acesse a sua mãe, os santos, os santos, os santos e os apóstolos, os santos de Rígona Arquipa, o cantinho de Gonçalozão, os santos de São Paulo, todos os santos dos ugras de São Paulo, todos os santos doveres, os santos que tem, os santos, os santos, os santos, os santos, Amém. 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 Se a pessoa acredita ou não acredita na vida de vida de vida, não pode ser capazes de sair do que ela existe. Se dizer mais simples, todos sabemos o que é a vida de vida de vida, sabemos, mas, infelizmente, não se preparamos para ele. Senhor Jesus Christo chegou a esse mundo para salvar a cada pessoa. Ele foi perdido, ele estraído, ele morreu e morreu. Ele, assim, ele renovou a nossa humanidade, deu a possibilidade de vida de vida de vida, para que ele deseja salvar a cada um. E o que fazemos depois dessa grande vida, dessa grande vida, que o Senhor tornou? A gente não se desculpe. A gente não se desculpe. A gente não se desculpe. A gente não se desculpe, quando gríamos, quando nós conseguimos. Quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus, não Deus. Como nós, os nossos irmãos Adama e Jeva não se desculpe, mas se desculpe de Deus. E o que aconteceu? Eles foram desculpados. E o que foi isso? Eles foram desculpados de raio, desculpados de vizinho. Mas Deus não se desculpou no Cristo. Não se desculpou no mundo. Mas ele não quer ter um alimento, não é necessário. Então ele deseja levar todos a vida e usar para isso diversos recursos. Em termos e alimento. Então não precisa considerar alimento como um alimento. Então, alimento e alimento é o alimento. E Deus não criou. Alimento e alimento e alimento foram no alimento através do mundo do passado da Igual. o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a Senhor. Mas Deus, através do contra-se, envolve a pessoa para ser. Quando nós mais tardemos ao Senhor, quando é ruim, quando é terrível, quando é morrer, quando há bem gordura pela família, então nós voltamos ao Senhor. Mas quando tudo bem, nós não esquecemos de agradecer a todos os nossos benefícios. que ele nos dá. Olhe, olha, e é hoje. E é a guerra, a fã é a guerra. A Sia, a Moscovia, a Ardynska, E todos nos amamos. E todos nos amamos. Amamos o nosso escolar, a nossa terra e a cada pessoa. Eu acredito e me gostaria de acreditar, que a maior quantidade de pessoas tudo realiza. Nós temos colaboradores, imágo-nos, que, certamente, mas a maioria do que acontece, mas a maioria do que nosso povo se trata. E o que acontece quando se trata do que acontece? Procés do nosso salvamento, do nosso ensino. Deus, ensinando na Cristo, perdendo a morte, perdendo a morte, ele deu-nos a chance de vida. Também, fazendo isso ensino, o nosso país, o nosso povo, o nosso povo, e cada pessoa vai morir de sua alma. Volverte atenção na nossos inimigos, na nossos heróis heróis, os que hoje estão, na pola da guerra, a nossa cidade. E hoje, para nós, para nós poderíamos aqui, esse прекрасo dia, para nós poderíamos fazer suas militações ao Senhor, ao Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus é a transformação. Se Senhor Jesus, para nós, 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 para todos os seus espíritos, e estão na morte por causa da grandeza, que existe em este mundo, na qual ainda tem esse mundo, na qual ainda tem a CERCVA Hristová, é a amor. E a outra pergunta, é por causa da amor, a qual e do que você pode dar a sua vida? A resposta também é por causa da sua família, do seus filhos, do seus filhos, por causa da sua vida, por causa da sua vida e do seu povo. Então, é isso, com a amor de seus filhos, a qual o que diz Deus? É. E até que muitos deles colocaram sua vida no campo da guerra, e, infelizmente, hoje, e agora, na verdade, os героis deram. Mas eles desculpem, eles desculpem. E eles desculpem. Eles disseram, que não há mais do amor de Deus, que não há mais do amor de Deus, que quem põe sua alma para seus amigos. Agora, pensem, que é melhor melhor, viver хоть 100 anos, mas em grãos, e não morrer em grãos e não morrer, e após morrer, e após morrer, e após morrer, ou, após morrer, viver mais do amor de Deus, e após morrer, e após morrer, e após morrer, e após morrer. E após morrer, 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 após morrer, após morrer, o tipo morrer, e após 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 morrer, abermecer, mas morrerna, e após morrer e após morrer, suas kerrandas monopenas, e após morrer, não há muito, como é melhorar, como é listo da sua independência, a jaragtiura. Nós sabíamos, mas, Melhor, dizemos, que nunca mais bem simão, agora você despedida, 撮os da 받as malwij composição, san acontecem vamos medos eternos, qual são builtas? e a questão do que Deus percebe nossos pecados, e dar uma independência de nossa Igualdade, de nossa Igualdade, de uma Igualdade. Que a Igualdade, que a se morar seu povo, sua cidade e a se morar. E com ela, e com a paz e com a paz, e com a paz. Ela não mora por um povo, 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 que alguns deem que espera. Não, ela mora por nosso povo, para o nosso povo, para o nosso povo. Nós somos muito amoroso. Nós, em sua história, nunca nunca na quem não atacamos. Nós lutamos apenas com eles, quem tentou destruir nossa terra, e destruir nosso povo. Lembrem-se, não nós começamos a essa guerra, mas a Мосcovia começou a guerra contra nós. Quem é agressor? Nós? Ou nós? Nós, porque nós somos um vírus. Nós somos um vírus. Não nós somos agressor. Tem, onde está a verdade, onde está a paz, onde está a paz, onde está a paz, onde está a paz. E se Deus com nós, então há uma força em sição, que pode ser um vírus, que pode ser um vírus. Não há uma força. Não é um vírus. Não é um vírus, mas um vírus. A vírus é um vírus. E um vírus é um vírus. E um vírus. E um vírus. A 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 vírus. Ele era um bom, deve ser unidos, não dividir em uma história, como os brasileiros fizeram em sua história, muito, na verdade, muito razão, e por isso perdeu a sua cidade. E viram rígula-se a rígula-se da rígula-se e diminuí-se tudo, o que é o que é o nosso país na nossa terra. Isso não é só uma guerra sobre a terra, isso é uma guerra sobre a destruição do povo. Para nós, nossa cultura, nossa cultura, eles têm uma meta. E o que eles fizeram em Maríupol, em Bucá, tudo sobre isso diz. Tudo sobre isso diz. Então, eles devem se juntar e ganhar para viver, para viver para o futuro dos seus filhos e seus filhos e seus filhos. Para eles não morreram juntos com os filhos e seus filhos, mas morreram em comuns. Para eles morreram em comuns, que eles gostam de vir a sua vida. Nós, desde o tempo de o povo, nós somos uma parte da Europa. Nós somos uma parte da Europa. Nós somos um dos caros e dos caros e dos caros. Nós tudo isso se esquecemos. E nossa história começou não em 1991, não em 31 ou 32 anos de nossa cidade, mas em 1000 anos de história. Isso é apenas uma mudança que aconteceu de um país em 1991, uma mudança que vocês entendem tudo isso. Então, eu me chamo para vocês, especialmente para os nossos inimigos. Todos os seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos. Mimente, me lembre um país, ou seja, em casa ou seja, ou seja, ou seja, em casa ou seja, seu irmão. Deus sabe todos os irmãos e seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos. E também não esqueça de todos os heróis, que colocaram sua vida, a eles já há muitos mil, na verdade, para o nosso povo, para a nossa незàlidade, para a nossa liberdade, não esqueça de todos os heróis. e nós precisamos fazer um grandeza, como se morirmos por os que morirmos por nós. Nós precisamos dividir um gás deles, para que eles entendem que eles não se sentem na única. Nós não podemos devolver-los seus filhos, pais, filhos, não podemos. Mas eles precisam sentir que eles não são os mesmos. essa situação. Então, não se esqueça e não se esqueça. E, importante, não se esqueça de nossa esperança. Se você não se esqueça, se você se esqueça de sua esperança, então, você já se esqueça. Ele já se esqueça. Então, lembrem-se, e se esqueça de uma equidade. Vocês deveriam já mostraram, que eles não lutem por mese, que eles não lutem por mese, que eles são unidos em seu namorado, e para proteger seu povo, seu povo, sua cultura, seu país, seu país, para mais próximos. Eu todos os vizinho, hoje, velho sábado, é muito lindo, lítimo sábado, sábado, que nos mostraremos, como o estado, e que pode ficar em bioma a pessoa numa humanidade. Quem se esqueça do Evangelho, quando Moise e Ila começaram a despedirar do Obrigado, que João Apóstolo Pétro fez? Ele que ele inventou de contra-lo, sobre o perdão da sua alma. Jesus, como Jesus nos dittou. Como Jesus, lítimos três amores? Um um um, um 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 um. , um 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 um-Éliel. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu, que se eles vão se despedir, então o abenço, o que eles se sentem apóstolos durante o abençoamento, eles se sentem. Eles se sentem em uma vida em abençoada, eles não sentem mais como se sentem, eles se sentem. Eles se sentem em situação, como se vai estar em abençoada, então ele não se sentiu, mas a sua alma, a sua alma, que sabe que está o abençoado. Nossa ducha muito conhece e muito muito ela nos dê. Por que a gente paga na peça? Por que a gente paga? Porque a gente sabe que a morte de uma pessoa não pretende, que a pessoa foi criada semelhante. Por que a gente, sabendo isso, ela paga na nós. E nós pagamos, porque não podemos olhar para a morte do corpo. A nossa alma não pode ver isso. Isso é só para a vida. Eu quero mais um salão. Eu quero mais uma palavra para a nossa periguação. Para a nossa pobreza, para a nossa pobreza, para a gente, para a vida de seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos. Para a nossa periguação. Para a nossa periguação. E também quero lembrar que essa nossa círita que se a gente se a um novo calendário, um novo juliannão. 10 homens, já mais de 100 anos, já se sejam esses carregos, os gus, os gus, os rossos e os juros. Todos os outros passaram mais. Nós se juntamos aos nossos irmãos, os irmãos dos rígos, que se moram por isso com os seus júliãncíms kálel. Isso foi feito por causa do novo júliãncíms kálel, pois júliãncíms kálel, ele está, para que você entende, até o fim do século XIX, quem já se fia por júliãncíms, ele está na 7 de júliã, a 8 de júliã, ele está, então júliãncíms kálel, não é rúho de 13 de júliã, porque nós deixamos a paz, toda a paz, a páscália, todo o páscália, o Páscália, o páscália, o páscália, o o Dia de Júliã, o Páscália, o Páscália, o páscália, o dia de Júliã, o páscália, o Tómalo. mas o que podemos desistir do Evangelho e o Evangelho. Então, a Pascalha é em antigo, todos os outros. Eu também quero te dizer que de nossas 383 gées-pasções, menos 4, até que eles foram fechados no Evangelho. a cintura de 4 e isso é uma ganha então 1 de julio vamos te ajudar por novo e vim eu te amo e também com esse sábado agora vamos nos pôr-se os pôs Amém. e o Igreja, através do vencedor do Espírito Santo bispois obrigado Deus te abençoe, com um amor de Deus, com o Senhor, com o Senhor! Amém, agora o Senhor, com os tempos, aos tempos, às vezes, aos anos... Amém... Mas Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e te dar o rei do seu poder, e te dar o rei do seu poder. Ele que se abençoe, foi desco-me, não se obedece, o que ele ia precisar de um homem que não se apagou que ele foi colocado em suas caixas o seu escaroteiro, que ele se falece para você tomar os homens com tudo o que é útil Deus te abençoe, Deus te abençoe, o seu coração e o Senhor 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 todo o tempo e em décadas a sério, a sério, a sério Amém Amém. 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 Ainda dali. Amém. 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 . 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 que vocês viram a nós para fazer isso, por isso que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe, paz, paz, a vontade de Deus, a humildade, todas as coisas que Deus pôs no mundo. A paz do Espírito Santo, a fé, a fé, a amor, a alegria, a confiança, a fé, a misericidade e o medo sempre vão em seu coração. E Deus nos dará o maior a paz, a paz. Por isso que Deus te abençoe, e Deus valha a glória. Por Veronica,里만 presíssimos, a paz do Estado, a dignidade-F intelligence, a caridade-Fentadorá, de Senhoras e do Senhor e do Senhoras-Fentas, que relativa-Fentadoras-Meousas, que division pul locker. Senhoras-Fentadoras, Mennialas e das senhoras-Fentadoras desde黑astia. Todo o Reino, Amém. 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 Dorei, irmãs e senhora, usado com a reunião, quero todos os convidados a 28 de fevereiro para o Dramovo Sérgio. Nós construímos a nova igreja, a reunião para o serviço às 8h da manhã. Então, todos os convidados para o Dramovo Sérgio. Vocês ouviram, irmãs e senhora? Também quero lembrar, que amanhã, que amanhã, nos convidados, às 8h da manhã. Hoje é o dia, às 6h da manhã, às 8h da manhã, e não haverá os convidados, não haverá os convidados. Nós nos convidamos a Capista às 7h da manhã, e todos os convidados às 21h da manhã, às 20h da manhã, às 11h da manhã, ao 2h da manhã, e aos 21h do Luí. Onciuda a Queen. vamos aos 24h da manhã, com os buvos velhos. 9h doês, para que amanhã. – Sası-f はい, não fraternamente, não greasyamos. Marcos,